E hoje o quadro Eu Sou Repórter traz o questionamento do Paulo Rodrigues de Araújo, do bairro Garcia, aqui em Blumenau. A nossa equipe, inclusive, trouxe aí detalhes, eu quero trazer a primeira mensagem do grande Paulo. O Paulo que é colocado como paulista, a situação da rua Lourenço, da Cunha, essa rua eu conheço, fica no bairro Garcia e está comprometendo a minha casa, segundo a colocação do telespectador. Ele quer saber, gostaria que a prefeitura tomasse uma providência, pois em dias de chuva escorre muita água e lama. É uma transversal da rua Aranguá, aqui em Blumenau, essa Lourenço da Cunha. Vamos lá, Paulo. A resposta se vai acompanhar agora aqui na tela do meio-dia. Nossa equipe buscou, não é uma posição, junto à prefeitura de Blumenau e aceitaria de conservação e manutenção urbana da cidade. Informando o seguinte, que executou a limpeza da rede de drenagem pluvial para auxiliar no escoamento da água da chuva. Como solução definitiva, a administração pública sugere que a comunidade busque o programa Pavimentação para a inclusão da rua no sistema de obras de pavimentação por mutirão. O pedido pode ser feito na Praça do Cidadão ou, se preferir, a equipe do programa, junto à setaria de infraestrutura urbana que está à sua disposição para o atendimento e, claro, esclarecimentos. O contato com a equipe pode ser efetuado através do telefone 33816224. E, claro, aí a dica para os moradores da rua Lourenço da Cunha, uma participação do meu amigo Paulo. Você também pode participar do quadro do seu repórter, não é? O nosso WhatsApp é 988719831. Se você preferir, pode encaminhar a sua reclamação ou sugestão para o Facebook do Jornal do Meio Dia. Se inscreva no canal.